Hoje a gente vai falar de um perfume que fez a Vivant despontar com a sua linha autoral, o Vivant L'Homme. Muitos dizem que se inspira lá no Dior Home Parfum, Dior Home Intense. Muitas pessoas buscam nesse carinha as fragrâncias de Christian Dior. Hoje vocês vão saber qual é a proposta da casa Vivant Cosméticos e também da linha Vivant L'Homme e desse carinha que deu início a essa linha de sucesso. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal Satifragas, sejam bem-vindos a mais uma resenha da Vivant Cosméticos. Não deixe de se inscrever, dá o joinha, é muito importante para a gente crescer. Hoje vamos falar dessa maravilha da casa Vivant Cosméticos, um perfume com nota de horrível, couro, entre outras nuances bem elegantes. Vou trazer para vocês direitinho tudo o que ela entrega, performance. Eu sei que vocês têm inúmeras dúvidas se ela de fato mesmo lembra o Dior Home Parfum. Vou te responder tudo direitinho nessa resenha. Então, tá aqui na minha mão Vivant L'Homme. Uma fragrância maravilhosa. Eu sei que vocês já estão com dúvida. Se eu vou compará-la lá com o Dior Home Parfum, será que parece? Será que lembra muito? Será que é um contratipo? Vou te responder direitinho agora. Será que esse perfume é atalcado? Dá para usar? Será que esse perfume é como o Dior Home Intense? Vou te responder tudo agora nessa resenha. Vou boifar na mão, pegar minhas impressões. Primeiramente, tem que falar que aqui é um frasco de 30ml. Eles vendem de 100ml. É na concentração ou de parfum. E vamos começar essa resenha especial. O boifador é muito bom da Vivant. E vamos lá. Logo de sair daqui, a Mandarina. Ela vem junto com o protagonista. Mas fiquem calmos que esse protagonista que eu vou falar agora não toma conta da fragrância, como em algumas fragrâncias que possuem a notinha de íris, ou raiz de horriz. É uma notinha bem proeminente. Muito difícil de ser trabalhada. Querendo ou não, se ela tomar um certo protagonismo, ela passa a ser mais serosa, mais atalcada, ou até mesmo tomar conta totalmente da fragrância. Aqui, a Vivant fez um trabalho muito bom nessa fragrância. Equilibrou bem. Sabemos aqui que as notas de meio remetem bem umas notinhas que tem lá no Dior Home Parfum, que é a nota de rosa e também de couro. Esse couro aqui é muito bem trabalhado. Acaba segurando a onda dessa notinha de raiz de horriz. A Mandarina é bem sutil aqui. Ela sai muito rápido. Assim como acordes cítricos em fragrâncias densas, geralmente não seguram por muito tempo, devido à complexidade e intensidade dessas fragrâncias. A gente sabe aqui que na evolução, logo, tem outras notas, composições aqui amadeiradas, sândalo, o âmbar de madeira. Tem também uma notinha de hude aqui, bem discreta, nada muito pungente, nada muito oriental, nem árabe. Pode ficar tranquilo. Aqui agora, respondendo um pouquinho, se remete bem ao Dior Home Parfum, falo pra vocês. É uma fragrância autoral, mas tem bem um caminho olfativo próximo ao Dior Home Parfum. A notinha de couro, do jeito que é trabalhado no Vivant L'Homme, me lembra até um pouquinho, lá o Prada L'Homme Intense. Olha que interessante. Lembra também algumas outras fragrâncias que possuem esses acordes de íris, de couro, de madeiras como o Cedro, assim como o Valentino Home Intense. Lá no Valentino Home Intense, a gente tem uma notinha de baunilha que acaba dando uma cremosidade, deixando a íris um pouquinho mais serosa. Aqui, é uma fragrância bem viril, bem forte. A notinha de couro aqui divide essas nuances, como eu disse, com a notinha de íris. Então, pode ficar tranquilo, que não dá que toque de estojo de maquiagem. Você sente ela aqui de uma forma um pouquinho mais serosa, mais calma, mais viril, assim como é no Valentino Home Intense, também no Dior Home Parfum. É uma fragrância mais pesada, mais densa, mais séria, mais madura. Antes de entrar em ocasião e propósito de fragrâncias, já estou adiantando aqui. Como eu disse, não foi à toa que essa fragrância se tornou um carro-chefe lá na casa da Vivant Cosméticos. Destacou ela a nível nacional. Todo mundo conhece a linha Vivant L'Homme. através desse carinha aqui. Foi o primeiro de vários que vêm aí. Em breve vai vir um L'Homme com inspiração no perfume nacional maravilhoso. Tem o DNA próprio, mas também tem uma certa inspiração olfativa no perfume nacional. A Vivant faz bem isso. Eu, na minha concepção, é uma proposta muito interessante você fazer suas criações tendo um certo DNA, uma memória olfativa de fragrâncias e designs com sucesso. A gente sabe, a perfumaria se copia e se inspira a todo tempo. Desde os seus primórdios, viu? Não pense vocês que estão lançando coisas inovadoras que sempre você vai pegar um acorde ou outro de outra casa de perfumaria, de outra marca, ou nicho, ou design. É uma bagunça. Agora vamos, propriamente dito, falar de ocasião. Pessoal, no dia que eu estou gravando, na minha cidade, fez 40 graus. você imagina usar uma fragrância um pouco mais densa, uma fragrância ambarada com nuances de couro, rosa, íris, údia, uma fragrância bem pesada, uma fragrância bem marcante, que, a meu ver, funciona bem para um encontro romântico, um casamento, uma ocasião bem formal, uma ocasião bem elegante. Me imagino aqui num baile de gala, é uma fragrância assim como o Kyrden Uy, funciona super bem para essa proposta. Aqui, se você não gosta muito das nuances de couro, que tem lá no Kyrden Uy, você vai gostar bem disso aqui, porque a raiz de horrís dá bem uma elegância para as fragrâncias. É uma das notas mais caras da perfumaria. E o que está impresso aqui tem bastante qualidade. Agora, vamos falar um pouquinho de performance. Olha, eu fiz um teste com esse carinha num sol escaldante. Hoje, na minha cidade, deve ter batido em torno de 35 a 37 graus. Eu transpirei muito. Então, eu vou dar um parâmetro aqui do que ela durou na minha pele. pode ser que num clima ameno, onde ela deve ser usada, que é uma fragrância bem para inverno. Infelizmente, estou tendo a possibilidade de testá-la agora, né? Pleno início de primavera, bem louco, parecendo o verão de janeiro. Ela me rendeu ali de 6 horas e meia, quase 7 horas de fixação. Projetou de forma moderada na primeira hora, depois ela fica um pouquinho mais rente. É uma fragrância mais densa, uma fragrância mais pesada. Nuances de oud, de couro, tem essa notinha de íris também, que dá um peso para a fragrância. Então, a proposta, como eu disse anteriormente, bem de encontro, bem elegante. A pessoa que aproximar de você vai perceber a fragrância. E agora, eu vou falar um pouquinho em relação ao Dior Rom Parfum. Fazer um breve comparativo. Será que compensa eu comprar o Vivan Lomme achando que eu vou ter um Dior Rom Parfum? Pessoal, temos que ponderar a fragrância de Christian Dior. Ela tem acordes únicos. Eu tive a possibilidade de testar a versão 2014 e 2021. Posso dizer que o DNA que está impresso aqui, lembrando Christian Dior, é mais da 2021, no qual a íris e o couro e também as nuances amadeiradas dividem o protagonismo. São bem equilibradas. Já na fragrância de Dior Rom Parfum 2014, pode ser por questão de maturação, ela pode estar um pouquinho mais pesada nas notas de fundo, de corpo e o couro prevalece um pouco mais que a notinha de íris. Então, se você busca uma fragrância com certo DNA, não podemos nem classificar a similaridade. Como eu disse, a Vivan não tem essa proposta nessa linha aqui em específico, que é a linha autoral dela. É só trazer uma memória olfativa e afetiva das fragrâncias marcantes que são difíceis de achar. Eu considero uma fragrância excelente para quem gosta dessas nuances, como eu disse, de couro, de íris, fragrâncias mais viris, marcantes. Foge bem da proposta atual de fragrâncias. Eu sempre estou batendo na tecla sem querer fazer crítica. Temos que nos perfumar de forma um pouco diferente. Tem tantas fragrâncias com propostas diferenciadas. Já resenhei aqui também, como eu disse, o Kirtan Ui, também o Vivan L'Homme Colône da casa. Foi uma das primeiras resenhas que eu fiz antes de receber. Tem a linha Spiret também agora que eles lançaram. Tem fragrâncias maravilhosas. Vocês vão ver no decorrer das semanas. Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha. Deixe nos comentários se você conhece o Vivan L'Homme, se gosta dele, se gosta de outro da linha, do Noir, do Kirtan Ui, ou até mesmo do Vivan L'Homme Colône. É tudo válido. Como eu disse, o gosto é muito pessoal. Quero que vocês me falem se já conheceram algum perfume da linha Spiret também da Vivan. Quero agradecer mais uma vez a Vivan Cosmetics por nos disponibilizar essa fragrância para resenhar. Vou deixar o link deles aqui. Eles nos disponibilizaram para vocês um cupomzinho de desconto o SAT10 para você ir lá fazer sua compra e ter um descontinho para ter um incentivo aqui no nosso trabalho. Então finalizamos mais uma resenha. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo perfumado e uma resenha da Vivan Cosmetics. E aí e aí